Eu já esqueci seu beijo E o gosto de você, menina Esse seu jeitinho lindo De boca a boca me domina Faz a sua fantasia Só pra me matar de paixão Esse seu copinho lindo É só me matar de tesão Bate uma vontade louca de beijar seu corpo Beijar sua boca é morro de paixão É morro de paixão Bate uma vontade louca de abraçar seu corpo Beijar sua boca é morro de paixão É morro de paixão Bate uma vontade louca de beijar seu corpo Beijar sua boca é morro de paixão É morro de paixão Bate uma vontade louca de beijar seu corpo Beijar sua boca é morro de paixão É morro de paixão Eu já esqueci seus beijos E o gosto de você, menina Esse seu jeitinho lindo De boca a boca me domina Faz a sua fantasia Só pra me matar de paixão Esse seu corpinho lindo Não vai me matar de tesão Bate uma vontade louca De beijar seu corpo Beijar sua boca Eu morro de paixão Eu morro de paixão Bate uma vontade louca De abraçar seu corpo Beijar sua boca Eu morro de paixão Eu morro de paixão Bate uma vontade louca De abraçar seu corpo Beijar sua boca Eu morro de paixão Eu morro de paixão Bate uma vontade louca De beijar seu corpo Beijar sua boca Eu morro de paixão Eu morro de paixão Agora sim Bem que eu sabia Sabia que ela vinha Com jeito carinhoso Correndo pra me abraçar Esses seus carinhos seus Se pra sempre eu vou te amar Você é a coisa linda Juro eu vou te conquistar Eu vou te amar Vou te dar um beijo Eu vou correndo Pra matar o seu desejo Eu vou te amar Vou te dar um beijo Eu vou correndo Pra matar o meu desejo Esse jeito atraente Conquistou meu coração Esse toque de magia Que me enche de tesão Vou dizer tem tudo a ver Juro eu amo você Você é a vitamina Fazer pro meu coração Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Juro eu amo você Eu vou te amar Eu juro te amar Eu vou te amar Nunca mais vou te esquecer Eu vou te amar Eu vou te amar Juro eu amo você Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Nunca vou te esquecer Rocha o prato Rocha o prato Rocha o prato Segura a mão do teclado É nóis Tamo junto Segura o tom frango da rádio Auto FM 102.7 MHz É nóis Rocha o prato Lembro de você criança Hoje eu vivo na esperança De um dia amar você Lembro de você criança Hoje eu vivo na esperança De um dia amar você Esse seu jeitinho lindo Conquistou meu coração E eu não quero te perder Esse seu jeitinho lindo Conquistou meu coração E eu não quero te perder Hoje eu vivo na esperança E detendo na lembrança De um dia ter você Hoje eu vivo na esperança E fico só na lembrança De um dia ter você Venha cá minha princesa Eu te quero para mim E eu só quero amar você Venha cá minha princesa E eu só quero para mim E eu só quero amar você Vim aqui só na lembrança Hoje eu vivo na esperança Hoje eu vivo na esperança De um dia ter você Hoje eu vivo na esperança Vim aqui só na lembrança De um dia ter você É nós Ramon dos teclados Um abraço para o Emerson O Poca É nós Poca Um abraço para Silvio de Caraí Um abraço para o Rogério É nós Hoje eu vivo na esperança, vim aqui só na lembrança, de um dia ter você Hoje eu vivo na esperança, vim aqui só na lembrança, de um dia ter você Hoje eu vivo na esperança, vim aqui só na lembrança Veja lá pra aquela lenda, para ler minhas mensagens, mensagem que não é lida Sei que eu viro sacanagem, tava indo viajar, e comprei minha passagem Vou deixar pra você, a minha bela mensagem É só zoeira, é só paixão, aquela linda mora no meu coração É só zoeira, é só paixão, aquela linda mora no meu coração Só que já guitei seu nome Você finge que não vê Você sabe que eu te amo Não esqueço de você Só que já guitei seu nome Você finge que não vê Você sabe que eu te amo Só que eu gosto de você É só zoeira, é só paixão Aquela lenda mora no meu coração É só zoeira, é só paixão Aquela lenda mora no meu coração Segura Ivana, segura dos anjos É nóis, Ivana e Sanjão dos Marcos dos Anjos Segura o roubo negro Bonjour Pato Vou dizer pra aquela lenda Pra me dar mais atenção Pra acalmar mais um pouquinho O meu pobre coração Esse seu jeitinho vai Vai me matar de tesão Vai subindo aos poucos, aos poucos Vai subir minha pressão É brincadeira, é brincadeira É brincadeira Pra meu pobre coração É brincadeira, é brincadeira É brincadeira Pra meu pobre coração Vou dizer pra aquela lenda Pra me dar mais atenção Pra acalmar mais um pouquinho Pra acalmar mais um pouquinho Pra acalmar mais um pouquinho O meu pobre coração Esse seu jeitinho vai Vai me matar de tesão Vai subindo aos poucos, aos poucos Vai subir minha pressão É brincadeira, é brincadeira É brincadeira É brincadeira, é brincadeira Pra meu pobre coração É brincadeira, é brincadeira É brincadeira 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 O meu pobre coração Desse seu jeitinho vai Vai me mata de tesão Vai subindo aos poucos, aos poucos Vai subir minha pressão É brincadeira É brincadeira É brincadeira O meu pobre coração É brincadeira É brincadeira É brincadeira O meu pobre coração Esse seu jeitinho lindo Conquistou meu coração Me deixou feliz com ela Com muita satisfação Eu já fiz tantas promessas Pra ganhar seu coração Mas você me deu desprezo E o resto é solidão Já quintei seu nome Já quintei seu nome Te chamei de meu amor Já quintei seu nome Já quintei seu nome Te chamei de meu amor Mas o tempo foi passando O amor foi aumentando E você com esse charme E você com esse charme Tão bonito e sensual Vou te dar beijo na boca Vou deixar você bem louca Vou deixar você bem louca Vou fazer você pirar E morrendo de paixão Já quintei seu nome Já quintei seu nome Já quintei seu nome Te chamei de meu amor Já quintei seu nome Já quintei seu nome Já quentei seu nome, te chamei de meu amor Já quentei seu nome, te chamei de meu amor Já quentei seu nome, te chamei de meu amor Já quentei seu nome, te chamei de meu amor Já quentei seu nome, te chamei de meu amor Nosso caso é proibido, sei que não pode falar O seu jeito contou tudo, você não pode falar O seu jeito tão bonito, pode ver no seu olhar Vou virar um desmantelo, vou pegar no seu cabelo Sua boca vou beijar Fala pra mim bebê, fala pra mim bebê Fala pra mim, estou louco por você Fala pra mim bebê, fala pra mim bebê Fala pra mim, estou louco por você Fala pra mim, bebê Fala pra mim, bebê Fala pra mim Estou louco por você Um abraço pra galera de Hortolândia Um abraço pro Mineiro Pedra Um abraço pra toda essa galera de Hortolândia Toda a galera aí no geral Um abraço Um abraço pra meu amigo Valdir de Zuz Lá em Jabuticaba Segura a mão dos teclados Coração tá machucado Procurando um amor Pois me chama coisa linda Chama que eu logo eu vou E eu já fiz uma gatinha Procurando meu amor Quantas vezes eu chorei Por causa desse amor Eu já tive meu pensamento Enviado por você Esse seu jeitinho lindo E me faz enlouquecer Mas eu gosto de você Mas eu gosto de você Fala um peito e enlouquecer Coração tá machucado Procurando um amor Pois me chama coisa linda Chama que eu logo eu vou E eu já fiz uma gatinha Procurando meu amor Quantas vezes eu chorei Por causa desse amor Eu já tive meu pensamento enviado por você Esse seu jeitinho lindo que me faz enlouquecer Mas eu gosto de vocês Faz o peito e endoidecem Eu já tive meu pensamento enviado por você A paixão falou mais forte dentro do meu coração As suas isquem me escreveu me deixou muito doidão Já faz mil e uma noite só aumenta essa paixão Você é a vitamina, você é a coisa linda Mora no meu coração Vou ficar bebendo Vou ficar bebendo É por causa de você Vou ficar bebendo Vou ficar bebendo Vou ficar bebendo É por causa de você Não dormi naquelas noites Tô pensando em você Esse seu desejo louco Que me faz enlouquecer Quando li aquela carta Senti falta de você O surpreso que custar Vou comprar minha passagem Vou correndo, vou te ver Vou ficar bebendo Vou ficar bebendo É por causa de você Vou ficar bebendo É por causa de você Vou ficar bebendo É por causa de você Vou ficar bebendo, vou ficar bebendo, vou ficar bebendo É por causa de você Segura o ramão dos teclados, é nóis Segura o meu amigo, para, é nóis, para Segura o rubuleto da contabilidade de virgem da Lapa, é nóis, rubuleto, é nóis Desse jeitinho de lidar, esse jeitinho de se amar É sempre assim, nunca mais vou te esquecer Desse jeitinho atraento e me conquisto de repente É sempre assim, nunca mais vou te esquecer Zabeli, 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 nunca mais vou te esquecer Zabeli, 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 não consigo te esquecer Esse jeitinho de lidar, esse jeitinho de você É sempre assim, nunca mais vou te esquecer Esse jeitinho atraente e me conquisto de repente É sempre assim, nunca mais vou te esquecer Zabeli, 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 vai doendo até morrer Esse jeitinho de lidar, esse jeitinho de se amar Esse jeitinho de lidar, esse jeitinho de você Esse jeitinho atraente e me conquisto de repente É sempre assim, nunca mais vou te esquecer Zabeli, 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 nunca mais vou te esquecer Zabeli, 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 vai doendo até morrer Zabeli, 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 nunca mais vou te esquecer Zabeli, 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 Z Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí